Senhoras e senhores deputados, deputadas, em primeiro lugar gostaria aqui de manifestar nossa solidariedade ao povo de Pernambuco, que vem sofrendo fortemente aí com as chuvas, mais de 100 pessoas já faleceram, uma situação muito triste que merece aqui a solidariedade e o apoio em tudo que for possível aqui da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Mas também queria falar aqui, senhor presidente, do problema gravíssimo que se coloca aqui perante essa Câmara, com a entrada em pauta de um projeto do Partido Novo, que pretende retirar da Petrobras a exclusividade de iniciativa de exploração nos campos de petróleo do pré-sal. Esse direito da Petrobras já foi atacado durante o governo Temer, quando se permitiu que ela não fosse a única exploradora ou, obrigatoriamente, sócia de exploração de todos os campos de petróleo do pré-sal. Dessa forma, se permitiu que empresas multinacionais entrassem no pré-sal, como vem entrando, e agora se pretende, inclusive, que haja a opção do leilão sem a participação da Petrobras ou sem o direito de preferência da Petrobras. Isso é um crime contra o Brasil, um crime no momento em que nós estamos vivendo uma grande dificuldade exatamente no setor de petróleo e da energia, mais uma tentativa de mexer naquilo que é positivo ainda, mas que nós estamos vendo que não vai resolver o problema efetivo dos preços dos combustíveis e nem sequer da autossuficiência no refino. Porque é essa que é a questão. Nós hoje já produzimos e a Petrobras tem a capacidade de produzir o petróleo necessário para o país e, mais do que isso, para a exportação. No entanto, desde que se instaurou a Operação Lava Jato, que destruiu as empreiteiras nacionais e a própria iniciativa de construção da Petrobras, que se paralisaram as obras das refinarias. Nós precisamos é investir nas refinarias de petróleo para que a gente possa ter autossuficiência dos combustíveis, dos derivados. Esse projeto não tem nada nele que ajude a melhorar a nossa situação. Muito pelo contrário, vai enfraquecer a Petrobras, vai desvalorizar a Petrobras e aí sim coloca em xeque os interesses nacionais e favorece as multinacionais do petróleo que querem tomar conta do pré-sal, que é a jazida mais produtiva de petróleo em todo o mundo. É por isso aqui o nosso protesto, para concluir, Sr. Presidente, contra o Presidente Arthur Lira que coloca esse projeto na pauta de hoje. Muito obrigado.